Foi longe daquilo que o torcedor azul esperava, do que esperava a China Azul. Deu tudo errado ontem, Samuel. Boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde para o amigo ligado no programa Bastidores. O Cruzeiro voltando de Aracaju, já até treinou pela manhã no Petroclube em Aracaju mais uma vez. E agora iniciando a preparação para o duelo de quinta. Aí é Copa do Brasil, Juazeirense pela frente. A Juazeirense que até mandou o técnico embora. O técnico ficou aí esse tempo todo. Terminou o campeonato estadual. Ele ficou preparando a equipe para a Copa do Brasil. E ontem veio a demissão. Então vai ter um novo técnico, a Sociedade Esportiva Juazeirense. O Cruzeiro precisando de dar uma resposta imediatamente. Depois da estreia ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. E principalmente porque a vaga na próxima fase da Copa do Brasil vai valer 2 milhões e 700 mil reais. Em tempo aí de uma situação financeira muito ruim. O Cruzeiro, claro, vai tentar esta classificação. Então a preparação começou pela manhã. A turma voltando. Amanhã tem mais treino na Toca da Raposa 2. E aí treino segunda, terça e quarta para o jogo de quinta-feira à tarde. No gigante da Pampulha. Em termos de bastidores, a diretoria vai ter que buscar um novo diretor de futebol. Até agora, nenhuma negociação com o nome mais avançado. Vamos ver quem o presidente Sérgio Santos Rodrigues vai conseguir trazer para comandar o futebol do Cruzeiro. E sobre reforços, uma informação da Itatiaia. Ainda quando tinha o André Mazzucco, o Cruzeiro adiantou uma negociação com o centroavante Pedro Lucas. Que pertence ao Internacional. Mas a negociação está parada. Depende, claro, do aval do técnico Felipe Conceição. Pedro Lucas, que foi bem no Campeonato Paulista com o Mirassol. E foi bem na última Série B do Campeonato Brasileiro. Ele marcou cinco gols na competição. Sendo titular em apenas nove jogos. Vamos ver se o Felipe às vezes muda de ideia. Entendendo que o clube precisa sim de um centroavante de ofício. Para quinta-feira, João, nenhum problema de suspensão. Para o jogo do domingo que vem contra o CRB. Aí o Felipe não terá Adriano e não terá Fábio expulsos na estreia ontem na Série B. Está falado, João? Um abraço. Certo é, Edu Panze. A gente bota o Panze e o Panze um do lado do outro. Já falei, errado é o nome do Panze. Não tem jeito. Edu Panze, certo é. O senhor tem que melhorar muito para voltar à Série A. Tem, tem que melhorar muito. Colocar a cabeça no lugar, né, João? Mas eu tenho repetido. Precisa melhorar muito fora de campo. É, organizar, colocar a casa em ordem. Tentar diminuir o máximo esse atraso de folha salarial. Acertar mais nas escolhas, nas contratações. Dentro de campo, o torcedor está vendo o esforço. Fora, não. Quando você vê o lance da expulsão do Fábio, você percebe que emocionalmente o Cruzeiro está dilacerado. Porque aquela expulsão do Fábio, aquilo ali é a absoluta desconexão do time com o foco, com o jogo, com a disputa. E ela foi uma consequência do gol, do confiança, dez minutos depois da expulsão do Adriano. É profundo, viu, Panze? E não, é... Aquilo ali é o momento ali, mas o problema é muito mais profundo. É isso. Quando você pega o... Gente, o Fábio não é um jogador qualquer, não. O Fábio é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em 100 anos de história. É um ídolo, campeão de tudo. Quando o Fábio, o Fábio tem um branco daquele, tem um desligamento mental daquele, é porque a coisa está muito séria psicologicamente no Cruzeiro. E você falou aí do Fábio de tantos anos, né, tantos jogos com a camisa do Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, vocês me corrijam. É a segunda expulsão do Fábio com a camisa do Cruzeiro. E em anos seguidos, né, 2020 e 2021, você vê que psicologicamente mexe até com o jogador mais experiente. O Cruzeiro tem uma missão para essa semana. Trazer um diretor de futebol. Alguém que cuide do operacional do seu futebol. Eu quero lembrar o que eu disse ontem a respeito do David. Foi um grande jogador, ídolo, fez parte daquele Cruzeiro inesquecível de 2003. Mas todo mundo já viu que o David não é o cara para tocar o futebol do Cruzeiro. Todo mundo já viu. E não adianta a história do Alexandre Matos. Porque o Alexandre Matos foi o Cruzeiro fingindo que queria, e ele fingindo que queria negociar. Todo mundo sabia que nem o Matos queria voltar para o Cruzeiro, nem o Cruzeiro de verdade queria o Alexandre Matos. Então o Cruzeiro tem que apresentar um nome e uma solução para a sua diretoria de futebol. E deixar trabalhar, João. Dar liberdade, aceitar sugestões do executivo de futebol, que é um cara que conhece o mercado. Ou então o presidente dizer o seguinte, ó, tem disso comigo não. Quem comanda o futebol sou eu, quem manda sou eu, e a responsabilidade é minha. Se não der ser, um ônus é meu também. O último que fez isso colocou muita dívida no clube, que foi o grande Gilvan, que quando perdeu o Matos, quis ser o diretor e deu no que deu. Estão aí as lições da história para serem aprendidas pelo Cruzeiro. E para completar um pouco mais na ação, junto aí com a Rádio Tatiá, trazendo aqui os bastidores das últimas notícias do nosso Cruzeiro, só para complementar um pouco mais aí, o Cruzeiro tem que trazer um diretor que possa ter uma visão da situação do clube financeiramente e que traga reforços pontuais na ação, que não faça os mesmos erros que cometeram outros diretores de futebol do Cruzeiro. Eu acho que na minha visão agora o Alexandre Matos é caso encerrado, o cara não vem mesmo. Seria sim uma grande opção, muito querida e pelos torcedores, mas o Cruzeiro acho que tem que ir em busca de um outro que possa sim também trazer também bons jogadores de referência, principalmente ali, que possa resolver o problema do Cruzeiro, principalmente na parte ofensiva na ação. Torço para que quem o Cruzeiro escolher possa pensar nesses dois pontos do Cruzeiro aí, na parte financeira e na parte que tem que trazer jogadores que possam ser pontuais aí para o elenco do técnico Felipe Conceição. Apesar que o técnico fala que não precisa de mais reforços, que ele está com o time que ele está, vai ser esse time e não precisa de reforços. Mas na minha visão precisa sim, nesse jogo de início de campeonato, demonstrou que o Cruzeiro precisa de reforços sim na ação. Deixe seu comentário no vídeo, compartilhe o vídeo, para aqueles que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Unidos pelo Cruzeiro.